Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, Podcast Desquenta, hoje tem jogo 3 da final da NBA e eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para falar das expectativas Lucas, esse é um podcast diferente, hein? Podzinho Desquenta, não me recordo de ter existido já no Belgradão Tudo bem? Animado aí para mais uma criação belgradense? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado Animadíssimo, porque estou em São Paulo, hoje tem evento e conhecerei ouvintes, Guilherme que é tudo que a gente mais gosta, né? Conhecer uns ouvintezinhos, mas sei lá, no Amales, então se você está em São Paulo vem para o Amales, né? Para assistir o jogo 3 com o Café Belgrado na porta, fala assim, vim para o evento da KTO e do Café Belgrado que aí você não paga nada para entrar e vai ser direcionado aí aonde vai estar a nossa galera, a nossa turma no bar inteiro vai passar o jogo, né? Então, mesmo que você não queira me conhecer, por exemplo ou se misturar, né? É, e vai ter umas ativações da KTO bem legais lá, então Inclusive, Guilherme, se você entrar agora já para fazer alguma bet nesse jogo vai ter lá um Café Belgrado Special, viu? Que tem a ver com falta técnica do Draymond Green Se você apostar que ele vai cometer uma falta técnica a qualquer momento do jogo, desde que não seja na prorrogação olha só, tem que ser no tempo regular a KTO vai te pagar mais de 3, Guilherme por cada real apostado Acho que está 3,25 essa aí Caraca! É uma odd interessante isso aí, viu, Guilherme? Poucas vezes visto Em Boston? Em Boston, em Boston E com aquela marcaçãozinha do jogo passado já, né? Uma que ficaram devendo nele Então, enfim Ficaria aguardando Atenciosamente Fiquei até nervoso, Guilherme Mas esse podcast aqui não é para promover evento simplesmente, né, Guilherme? É para falar desse jogo 3, cara Estou aqui Essa série está dando o Tremelic, né, Guilherme? Embora os segundos tempos tenham sido um pouco desequilibrados, digamos assim Cada quarto uma história de doideira No geral, tem sido uma série cheia de alternativas Cheia de artimanhas das comissões técnicas, né? Ajustes finos para lá e para cá Jornadas de herói, né? Feridos e não feridos E recuperados Feridos no ego também Então tem sido uma final cheia de narrativas E hoje a gente quer falar aqui, né? Esses quentinhas Se você está ouvindo aqui depois do jogo 3 Pode continuar Porque você vai poder Cara, quero ver aqui Como é a expectativa e realidade, né, Guilherme? Tipo 500 dias com ela Aquele filme maravilhoso Que o cara achava que ia ser a grande noite da vida dele E que foi a maior decepção É, mas ele ficou um tempo com a zoia de Chanel É Fala-se pouco sobre isso Quando vai falar da decepção, né? É, e não foram 500 dias com ela, né? Isso é que é duro Porque no meio desses 500 dias aí Teve muitos dias que ele não estava com ela, né? Teve Mas tudo bem também, né? Saudável também Um pouco de espaço em 2022 Mas não era o que ele queria, né? Ela queria esse espaço Até bem maior do que a distância normal, né? A distância regulamentar, digamos assim E ela conseguiu, né? No fim, ela conseguiu esse espaço Espero que ela tenha dado spoiler aí pra ninguém Aliás, tem filme, né? De basquete estreando aí na Netflix Quem assistiu, manda aí pra gente O que vocês acharam aí? Filme do Adam Sandler de basquete Não dá pra perder Podemos falar uma doideira aqui, Guilherme? Recebemos o... Acesso antecipado, hein? Não, pera lá Deixa eu fazer uma cerimônia, então Esse talvez tenha sido o auge do Café Belgrado De agora em diante é só a decadência Conta, Lucas, por favor Recebemos da Netflix o acesso antecipado Pra assistir esse filme Pra podermos aí, de repente Darmos nossas opiniões Nossos reviews Assim que o filme saísse, né? Então, o filme saiu hoje 8 de junho Então já posso aqui falar, Guilherme Mas não quero falar Porque ninguém assistiu ainda, né? Então Só posso dizer o seguinte Assista, né? Assista Tem muito Muito cara da NBA Muita referência Muita Adam Sandler Não podia dar errado também, né? Espetacular Lucas Jogo 3 1x1 O fã de basquete Não pode pedir muito mais do que isso, né? Aliás A gente sofreu bastante Nesses playoffs Tivemos Palavras com S Por todos os lados aí, Lucas Os ouvidos Mais sensíveis Vão achar que Eu posso estar sendo agressivo Mas é uma referência Vocês estão sacaneando Essas pessoas que não gostam Eu gostava muito do poeta Cruz e Sousa, né, Lucas? Que usava muito desse artifício aí De soltar S por todos os cantos E fazer com que as pessoas Ficassem um pouco confusas, né? Cara, não dá pra pedir muito mais Muito mais que isso Os playoffs Não foram ideais A gente já falou sobre isso aqui Muita partida com blowout Como dizem os estadunidenses Ou países de língua inglesa De maneira geral Se bem que eu não sei muito bem Se na Austrália se fala blowout, né? Eu vou ficar no estadunidense mesmo Tudo aí que eles falam na Austrália, Guilherme É igual ao Estados Unidos Só que eles botam mate no final Blowout, mate Exato E um canguru, né? Fica bem Um canguru passando no fundo Fica bem estereótipo, assim Então A gente sofreu Não tô aqui pra hipocrisia Foram partidas aí Que foram frustrantes Mas essa final Tá sendo recompensadora Vamos falar a verdade aqui Ainda que Com um blowoutzinho aqui Já no segundo No jogo Numa Numa super run Que fez com que o jogo 1 Não fosse Parelho Nos minutos finais Mas não dá pra reclamar, Lucas Olha, foram dois jogos Cara, eu Acho que foi dos níveis Técnicos Vamos falar de nível técnico? Nível técnico mais alto Que me lembro, assim Presente Recente A gente fala sempre muito Da bolha Mas eu não acho que Esses dois jogos As finais Ficaram devendo Ao nível técnico Jogado na bolha, não Foi bem Impressionante Teve uma sequência No primeiro quarto Desse último jogo Que todo mundo acertou tudo Com defesa super intensa Não era acertando tudo livre Arremesso Espetadíssimo E o cara matando bola Movimentações ofensivas Muito bonitas Defesas Muito fortes Cara, o nível Tá muito bonito De jogo Ah, velho Esse jogo 3 Vale demais Porque se o Golden State Vence Ele retoma Vamos dizer assim O controle da série E devolve A derrota Que sofreu em casa E encaminha bem Vamos dizer assim O moral Agora Se o Boston Vence, Lucas A pressão do Golden State Vai ser gigantesca Porque Haverá a possibilidade Do Boston No próximo jogo Abrir 3-1 E deixar as coisas assim 3 match points Pro final Então Cara Esse é o tal do jogo Que vale 1 tonelada Eu uso muito essa expressão No Twitter Esse jogo vale 1 tonelada Poderia usar até aquela Do funk como leguça Que falava assim Esse é o famoso 16 toneladas Mas vale 1 Qual é Essa figura de linguagem Que você usa Vale e peso Porque normalmente Pra ser uma tonelada valiosa Teria que ser um tonelada De alguma coisa Ou você está partindo Do pressuposto Que toda tonelada É valiosa É um jogo pesado Então assim Esse jogo vale muito Esse jogo tem um peso Muito grande É uma tonelada De Eu ia dizer de cocô Mas o cocô Ele tem esse valor No estrume Então mesmo assim Uma tonelada De cocô Seria bastante valioso Mas acho que Eu fui refutado Eu não sei Se refutar É porque assim Você está Lidando com Como eu falei Poeta Cruz e Souza Então eu tenho Essa inventividade De misturar Sensações também Então misturei Valor e peso Então Cara Nós estamos aqui Para evoluir A linguagem também Porque o podcast É feito com a linguagem As pessoas acham Que é só Discussão de basquete Mas é muito mais Complexo Guilherme Hoje tem jogo 3 A gente está falando Já no dia do jogo A gente está querendo Especular mais ou menos Como é que vai ser Esse jogo Eu assim Na minha opinião Fiquei muito fascinado Com essa mudança Acho que a grande mudança De que o Boston Vai ter que lidar Nesse jogo 3 É com essa line-up Que não tem Klay Thompson E que não tem Jordan Poole E aí tem uma combinação Entre Gary Payton Entre Otto Porter Jr Andrew Higgins Kevin Luna E Damon Green Esses 5 jogadores Se juntam A Stephen Curry E aí reveza Sempre 4 desses No jogo 2 Esse bonde aí Pegou o Boston Na hora que entrou Esse bonde O Boston ficou Meio Cara Não está dando Tão bom não Por quê? Porque Quando você marca O Golden State Você marca normalmente Casinha Cada um na sua E ao mesmo tempo Você tem que dobrar O Curry E tem que dobrar O Klay Tem que acompanhar O Klay Não pode ficar Pego nas trocas Mesma coisa Com o Jordan Poole E tal Só que O Boston Estava escapando Porque o Klay Não tem feito Uma grande série Até agora O Jordan Poole Não vinha fazendo Uma grande série Nesse jogo passado Meteu muita bola de 3 Mas foi mais ou menos Quando o jogo Estava definido Ou pelo menos O jogo Ele ajudou A definir o jogo Mas o jogo Já tinha dado Aquela desgarrada A favor do Golden State E o Curry Que é quem Vem resolvendo Continua resolvendo Mesmo com essa Atenção Que não estava Mais tão compartilhada Entre Curry E Poole E Klay Thompson Então Mesmo com o Boston Tentando Fazendo de tudo Para Não deixar o Curry Acabar com o jogo No terceiro quarto O Curry meteu 14 pontos E criou mais um montão A partir de suas assistências Tem vários takes Várias imagens Hoje a gente vê 3, 4 jogadores Do Boston Centrados no Curry E ele Ou consegue Fazer essa sexta Antecipando Seu arremesso Como teve Uma bola de 3 Muito linda Ali Que o Thais ficou Imaginando Que no mínimo O Curry Vai ter que dar Uns dois passos Para frente O Curry Não Quer saber O está daqui E meteu Como também Tem outras Em que O Curry Acha Umas assistências Muito De craque De mestre Tem uma Que é Jason Williams Cara Tem uma que é Jason Williams Que ele infiltra Vem a cobertura E ele salta Com o corpo Para a linha Do lance livre Que está em direção A sexta Ele salta Com o corpo Para a linha De lance livre E a mão E vai para o outro lado Acho que é o É o Evan Luna Que recebe Embaixo da sexta Para a NTA O cara é um artista É um artista Um assassino das áreas Um assassino de fora das áreas Acho que é o primeiro Assassino de fora das áreas Que eu usado aqui No Café Belgrado Precisava ser para Curry Precisava Então Como o Boston Vai lidar com isso Não é Loucura imaginar Que o Boston Vai ter uma resposta Para isso É um pouco de loucura Se a gente pensar Que eu Você Guilherme E juntando mais uma galera A gente conseguisse Achar essa resposta Ou conseguisse Defender o Curry Mas o Boston Tem a melhor defesa Do ano E a melhor defesa Da temporada inteira Mesmo tendo assistido Uma defesa mediana No início do ano Porque No início da temporada Porque Consegue defender Todo mundo É uma defesa Que aprendeu A lidar Com qualquer jogador Dentro da NBA A gente vai lembrar aqui Como é que foi a série Do Kevin Durant Cara Kevin Durant Kevin Durant É Sei lá Top o que Na história Da NBA Ofensivamente Duvido que você ache Que crave Sei lá Mais de oito pessoas Que são melhores Ofensivamente Do que o Kevin Durant Vai ter gente Que vai colocar ele Bem mais alto Do que isso ainda Então assim O Boston conseguiu lidar Com o Kevin Durant Conseguiu que a gente Olhasse para a série Do Kevin Durant E falasse Quer saber O Kevin Durant Talvez não seja Mais o melhor jogador Ofensivo da liga Que era uma coisa Meio absurda De se dizer Por exemplo Após os playoffs passados Então enfim Guilherme O fato é Que a equipe Do Boston Celtics Vai Estar preparada Pelo menos assim Vai ter uma estratégia Do grego Estrat Como era? Esqueci agora Estratégia Do de grego Estratégia Do inglês Strategy Do australiano Strategy Mate Para lidar Com essa passagem E o canguru No fundo Para lidar Com essa passagem Do Cara Acho que eu vou começar A usar o australiano Necessário aqui Guilherme Você acha que eu devo Continuar falando Do canguru no fundo Ou eu devo Somente? Acho que a gente Tem que começar A trabalhar com audiovisual Para deixar o canguru Passar no fundo Literalmente No próximo Café com finals Tem que ter um mate O canguru Passou quietinho Mas o fato é Eu acho que Essa passagem Guilherme De rotação Do Golden State Vai ser crucial Nesse jogo 3 Pode ser que não Pode ser que o Boston Consiga com a energia Que vai estar O ginásio Com Ofensividade Que às vezes Atua com um volupe Impressionante Você estava falando Dessa sequência De bolas seguidas Que estava todo mundo Acertando O Boston começou 5 de 5 No começo do jogo E de repente A defesa do Golden State Encaixou O Boston Desperdiçou Muita bola Também De maneira Meio boba Infantil E que eu acho Que isso não vai Acontecer Nesse jogo 3 Eu acho Que o nível De concentração O nível De Assim Aquela Aquela urgência Vai ser Uma urgência Que faz você Caprichar O Boston Vai querer Ganhar esse jogo De qualquer maneira O Boston Não perdeu Dois jogos seguidos Ainda nessa Pós-temporada Então Na minha opinião Guilherme O Boston Assim Eu acho que ele Vem pra vencer Esse jogo Eu estou com esse Feeling Sabe De que vai dar Boston Vamos ver A gente está Aguardando ainda As notícias Sobre o Robert Williams Que é dúvida Pro jogo Acho que é um Fator relevante Não só Porque o Robert Williams É muito importante Um protetor de ar Exemplar Um cara que Troca e defende Mas também Porque a rotação É o Daniel Tais Que não é Um jogador Que é ruim Mas que cai Bastante o nível Sobretudo Que é capaz De entregar Então Eu acho que Ficar até Entre Tais E Preacher Viu Guilherme Aumentar os minutos Do Preacher Porque a gente Já viu O Boston Desfalcado Do Robert Williams E conseguiu Não ver o Tais Também Na série Do Miami É Grant Williams Com mais Minutos Para a linha Que começa Acho que isso Pode dar um pouco A cara do jogo Porque enfim Já lançar de cara Uma linha baixa Linha baixa Vale Para traduzir O Small Ball Eu prefiro Small Ball Mate A impressão Que eu tenho Assim É que Isso mudaria A cara do jogo A ausência Do Robert Williams Eu não acho Que a Hauser Imediatamente Coloca O Golden State Como favorito Acho que o favorito É o Boston Nem vi como é Que tá Acho que o favorito É o Boston Vou pesquisar Para você agora Guilherme Dá uma olhada Porque qual que é a questão Jogo em casa Primeiro jogo em casa Tem que ganhar Você precisa manter Essa liderança Se o primeiro jogo Em Golden State Em Golden State Em São Francisco Dava o favoritismo Para o Golden State Tipo 4 pontos Imagino que o primeiro jogo E era uma série Que se desenhava Mais ou menos igual Acho que depois Do que o Boston fez No jogo 1 E trazendo de volta Para casa Ainda que o jogo 2 Tenha sido um blowout Eu imagino que hoje O favoritismo é do Boston Na CTO Guilherme Boston pagando apenas 1.6 Então favoritismo Claro até Eu diria Golden State 2.3 2.3 Favoritismo consolidado Mas a ausência Do Robert Williams Pesa Acho claro Que o Boston É muito pior Mas eu não acho Que automaticamente Muda de mão O favoritismo não Acho que o Boston Tem essa necessidade De vencer hoje Cara É uma série que vale muito Claro que o jogo 3 E o jogo 5 Costumam ter esse peso Porque enfim São jogos de desempate De maneira geral Se tiver uma série Muito equilibrada E se tiver uma série Já disparada Aí é uma série São partidas de decisão Se tivesse 2x0 3x0 Se tivesse 3x1 4x1 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 Efetivamente Finalizaria a série Enfim Então acho que é um jogo Gritante de relevante Uma coisa que a gente tem que ficar Esperançado De que a gente Tenha mais uma partida dessa Acho que tem motivo Para isso Agora eu estou um pouco curioso Lucas Para ver como é que Esse time jogando em casa Vai Igualar A expressão que o Draymond Green Sempre usa Que é o set the tone Estabelecer o tom físico Da partida Como que o Celtics Vai fazer As palavras do pós-jogo Foi um pouco Nessa direção Uma das Digamos assim Uma das Do diagnóstico De quem perdeu Foi Nós não conseguimos Estabelecer o mesmo nível físico Que o Golden State Estabeleceu no jogo 2 O que que isso vai significar Lucas? Pancadaria? É Talvez Talvez seja isso Sim É O Boston é um time muito físico E jogando em casa E assim Criou-se um clima Depois da não expulsão Na não Segunda técnica No Draymond Green Depois do Jogo físico mesmo Que o Draymond Green Praticou Cara Tem highlights aí Que ele Tem uma jogada Que ele faz 3 screens Irregulares E segue o jogo Então assim Criou-se um clima Pra É o futebol americano Aquele cara Que vai abrindo espaço Na frente É isso Criou-se um clima Pra Criou-se um clima terrível? Não Pra que a pancadaria Pro Boston Seja um pouco mais Liberada Vamos dizer assim Então eu acho Pra isso que você joga A temporada inteira Pra ter manda de quadra Pra poder ter essa pressão Na arbitragem No momento de playoff Não é a pressão Que é de gritar em cima dele É o ambiente As pessoas são humanas Acabando Eu vou falar uma coisa aqui Que eu sempre achei Que fosse óbvio Mas como eu vejo Muitas vezes Isso repetindo Em redes sociais Mesmo em comentários Eu vou falar Porque vai que Nossos ouvintes Também tem essa impressão Muitas vezes Lucas As pessoas falam assim Cara Mas por que Eles continuam reclamando O juiz Não vai voltar Atrás Não é isso Gente É que na próxima Posse O juiz Sinta-se pressionado E na outra Mais ainda E você joga A sua torcida Contra o juiz Você cria esse clima Assim Eu tenho Pouquíssimo Pouquíssima alegria Vinda do Palmeiras Uma das coisas Que mais me tem feito Sofrer no futebol É o Palmeiras ganhar tudo Nos últimos anos Mas o que a Abel faz Na beira do banco Todo lance contra o Palmeiras É um escândalo Não é que ele ache Talvez ele tenha ache Mas não é só isso Você empurra Uma pressão de arbitragem Em casa Fazendo isso Você joga Num nível físico Que o cara Começa a falar assim Acho que talvez Eu tenha pressionado Acho que essa falta Que eu tinha que deixar Usei um exemplo Mas todos fazem É que eu achei Esse fica bem notório E faz muito bem E na NBA A gente vai ver muito disso hoje Vai ser um jogo físico Vai ser um jogo muito falado A gente acha que Vai ser um dos tons O set of tons Do jogo Acho que vai ser um tom físico De energia mesmo A gente vai se lembrar Por exemplo Que o Marcus Smart Estava envolvido naquele lance Que machucou o Stephen Curry E acho que isso ainda não Veio a tona nessa série Ainda não surgiu Essa rivalidade Acho que em algum momento Isso vai voltar à tona A gente vai voltar A discutir esse tema Porque Acredito que o nível físico Vai ser subido Espero que não vá Para deslealdade Não está com cara disso Esses times jogaram Séries pesadas Já nesse playoff E com exceção Daquela sequência Contra o Memphis De maneira geral A gente não teve O broke the code De parte a parte Mas é um elemento A gente não está aqui Querendo falar Que bom que o jogo Vai ser pancadaria Espero que não O nível que eles têm jogado É muito bom Mas Lucas Se tivesse que apostar Vai ser pancadaria Não vai Acho que vai Gostei demais Guilherme Cara Então é isso Esse jogo Vai ser Muito legal Vai ser um jogo Que costuma ser decisivo Como o Guilherme falou Na história da NBA Essa é a quadragésima vez Que vai para o jogo 3 Com o placar empatado 32 vezes Deu o vencedor Do jogo 3 Mas outras vezes não Então não acaba Aqui hoje De maneira nenhuma E são equipes Que são muito boas Equipes que sempre Vencem fora de casa Isso é muito Relevante Em séries de playoff Quanto mais séries longas A gente viu Por exemplo Esse Boston Buscar um 2-3 Lá Em Milwaukee O atual campeão Com o Yannis jogando muito Virou um 3-3 Que pôde fazer Com que o Boston Finalizassem em casa A gente vê se o Boston Vencer Para 4-3 Lá em Miami Estava 3-3 Jogo 7 Em Miami O Boston Foi lá e buscou Quando se pensa Poxa Perdeu o jogo 6 em casa E agora E aí esse Golden State Nem se fala Né Guilherme Acho que Sempre venceu O jogo fora de casa Desde Sei lá 2015 Acho que é isso Sempre em todas as séries Venceu pelo menos Um jogo fora de casa E isso é doideira Então Tem uma grande chance De hoje Ficar 2x1 E voltar para a Golden State Num 2x2 Então Muita atenção Muita Animosidade Acho que vai ter Muita animosidade Já nesse jogo O Boston Fez séries Um pouco menos faladas Como foi a série Contra o Nets Como foi o jogo 1 Fez série Jogo muito falado Como foi a série inteira Contra o Miami Com muita catimba Muito flop Dos dois lados Assim Característica do jogo Então assim É um time que já se provou Em vários ambientes É um time que vacila em casa Também A campanha do Boston Em casa Fora Fora a série Contra o Nets Não foi perfeita Perdeu jogos Para o Bucks em casa Perdeu jogos Para o Miami em casa É E o Golden State É um time que vence fora Então assim Eu acho que vai voltar 2x2 para São Francisco Guilherme Mas pode ser que não Mas esse jogo Tem um quê De jogo chave Não sei se é porque Eu vou estar Muito envolvido aqui No Belgras jogo Lá no Amala Belgras game Isso Ele é um pub irlandês Viu Guilherme Então vai ter Se você torce para o Celtic Você vai assistir em casa Se você torce para o meu Golden Você vai se sentir Jogando fora de casa Porque todo o ambiente lá É meio Boston Celtics Então Casa muito bem Com o ambiente da partida Você tem um endereço aí Lucas Para quem está de São Paulo Não precisa dar preciso Mas Alameda Itu No Bairro Jardins Jardins Boa Isso Guilherme Pode falar de Lakers? Cara Não Não tem nenhum motivo Para falar de Lakers Não tem um motivo Qual O Devinham Foi apresentado E ele falou Que quer jogar Sem dois pivôs Então acabou a era Dos Dwight Howard Dos Andres Jordan Quem fica triste com isso Você sabe quem que é Tocida Ante Lakers André Drummond Também É porque estava na vez dele Não, mas ele já jogou Mas acho que era a vez dele voltar Pode ser Tem um ciclo De vai e vem Às vezes eu me perco Nesses três atletas aí Mais algum ponto Lucas Do jogo? Só falar uma coisa Para as pessoas Que está chegando o draft E tem conteúdo novo Para o apoiador Do Café Belgrado Lá na Orelo Que é um episódio De amanhã Vai ser outro dia A série que fala Sobre os drafts Já está na terceira temporada É o segundo episódio Da série de 2022 Porque Alguns dos prospectos Nós estamos analisando aqui Estamos analisando aqui Nos podcasts abertos Mas Lá tem O primeiro Que fala de maneira geral Dos principais talentos da classe Primeiro episódio E o segundo Que foi ao ar ontem À noite Que fala sobre os talentos Estrangeiros Dessa classe Os mais badalados E tem Brasa também Então quem é apoiador Do Café Belgrado Já está disponível Lá na Orelo Quem não é Fio Convite Baixa o aplicativo da Orelo E desbloqueia por lá mesmo Que você consegue A partir de nove reais Ter acesso a esse conteúdo E mais outros tantos Para quem já ouve Na Orelo E não é apoiador ainda Vai ver um cadeadinho ali No feed Quando aparecer Aí é só você fazer Esse apoio aí Maravilhoso Para quem Quiser apoiar pelo computador Orelo.cc Barra Café Belgrado Orelo É um aplicativo brasileiro E Lucas Outra informação importante Gravei todo esse podcast Porque eu não fiquei trocando de roupa Durante o podcast Com a minha camisa Do Michael Scott Michael Scott Do Café Belgrado Lá da Odyssey Cara Uma das camisas mais belas Que eu já vi E tem duas aqui em casa Uma minha e da minha esposa E a gente ainda não saiu junto De Michael Scott Precisa mais cair Para dar rolê De Michael Scott Por aí Se você gosta do Michael Scott É daquela cena dele Jogando Naquele famoso jogo Do The Office Naquela hora que ele fica de joelho Demonstrando todo o seu globetrotismo É uma camisa de homenagem Café Belgrado Super Hero Está disponível na Odyssey A empresa que mais ama basquete Parcerassa do Café Belgrado O Odyssey Vou postar no nosso Insta Vou postar hoje Lá no nosso Insta Então entra lá No nosso Instagram Que você vai ver Todos os links Para adquirir Esse belo produto Guilherme Meu destaque final É o seguinte Chegou um assinante Pelo PicPay Do Café Belgrado Obrigado Rafael Leitão Fazia tempo que a gente Não recebeu apoio Pelo PicPay Mas tem como apoiar Por lá também A gente sempre fala Para apoiar pelo Aurelo Porque fica muito mais fácil Para quem escuta Porque você já apoia Já tem acesso ali Na mesma hora Então Rafael Precisa que você mande Para a gente Por exemplo Um e-mail Para a gente poder Liberar o seu acesso Lá no Aurelo E te colocar no Giannis Mas chegou também Guilherme Apoio Lá dentro da Aurelo Do Anderson Belote Um pouquinho antes Da gente abrir aqui O podcast Um salve especial Para o Anderson Para o Ivan Domingos Ferreira Que também vai entrar No Giannis O Café Belgrado Guilherme Sempre tem A presença Do Léo Duarte Nas lives E agora O companheiro De zaga dele Gustavo Henrique Também apoia O Café Belgrado Então salve Para a defesa Domingão A defesa que mais Apoia o Café Belgrado E um salve Extra especial Para o Glauco Coutinho Ele apoiou O Café Belgrado Há algumas semanas E falou Poxa Vocês ignoraram O meu apoio Vocês me odeiam Que isso Glauco Jamais Jamais odiaríamos O apoio do Café Belgrado Então Um salve Com um beijo Para o Glauco Coutinho É isso Como teve podcast Que foi gravado ontem Mas foi fechado E chegaram alguns apoios Depois da nossa gravação Acho que o Fábio A gente chegou a falar No podcast de anteontem Mas se não falou Fala de novo Fábio Vieira Muito obrigado O Lucas Garibe Voltou também O Lucas Garibe É o Dave Cabeludo Não é o Lucas? É o Dave Cabeludo É o Dave Cabeleira Como tem sido chamado Então Lucas Você é muito igual O Dave É o Dave do mundo Inventido Porque o Dave É careca E torce para o Celtics O Lucas O Dave não é careca Guilherme Vamos respeitar Que os carecas Carecas sou eu O Dave é calvo O Dave não é cabeludo E torce para o Celtics O Garibe É cabeludo Como é que é? Cabeleira O Lucas é cabeleira É o Dave cabeleira E torce para o Lakers É o mundo invertido Cara eu nunca acreditei Nessa parada de mundo invertido Até ver o Garibe E um salve especial Para o Rafael Coelho Também Que chegou ontem ontem Valeu hein Se a gente está esquecendo Eu acho que a gente Não esquece ninguém Porque não está chegando Tanto a porra Se a gente quer esquecer Mas faça como o Glauco aí Manda mensagem Que cobra da gente Beleza? É Põe o Café Belgrado Por favor Salve Forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí